O que é isso? Pra tu bater, pra tu, pra tu bater Vou bater, pra tu bater, pra tu, pra tu bater Pra amanhã, pra não me dizer Que eu não bati, pra tu, pra tu poder bater O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Vou bater, pra tu, pra tu, pra tu bater Pra amanhã, pra não me dizer Que eu não bati, pra tu, pra tu poder bater O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Tá parado Cadê, pra tu? Cadê, cadê O caso é esse, dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer, é papo de altas transações De duração, um cara louco que dançam com tudo Entregação do dedo de viludo, com quem não tenho grandes ligações O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? A cor da pele me incendeia É cor de meia, noite meia É luxo pro seu homem só Viu? Viu neguinho? É isso aí Nega? Que poesia programada Eu sou um campo de malha Um rosto na talha E a chuva na calha Lá, 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 lá Cidadão da mata Eu sou Eu sou Cidadão da mata Cidadão da mata Eu sou Cidadão da mata Cidadão da mata Eu sou Eu sou Cidadão da mata Cidadão da mata Cidadão da mata Eu sou Cidadão da mata 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 Quem morre por última Quem morre por último é o herói E o herói é o cabra que não teve tempo de correr Legal Me amarro nesse som, tá sabendo? O medo A angústia O sufoco A neurose, a poluição Os juros Um fim Nada de novo A gente de novo só tem uns sete tecados industriais Diga, Paulinho, diga Eu vou contigo, Paulinho, diga O urubu tá com raiva do boi E eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer Mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi E eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer Mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O mosquito é engolido pelo sapo O sapo, a cobra, a lila é fora Mas o urubu não pode devorar o boi Todo dia chora Todo dia chora Mas o urubu não pode devorar o boi Todo dia chora Todo dia chora O norte, a morte, a falta de sorte Eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte Eu vivo, eu vivo, Paulinho Aí a gente encontra um cara na rua e pergunta Tudo bem? E ele diz pra gente Tudo bem Não é um barato, Paulinho? É um barato O urubu tá com raiva do boi E eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer Mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi E eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer Mas o boi não quer morrer, não tem alimentação Gavião quer engolir a socorro, socorro, pega o peixe e dá o fora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora Nada a dizer, nada, ou quase nada O que tem a fazer é tudo, ou quase tudo O homem, a obra divina Na rua a obra do homem O cheiro de gás O assalto fervendo O suor batendo 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 Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro, semeia Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro, semeia Lá vem a procissão Lá vem a procissão Cada rosto, uma expressão, em cada bucho a digestão. Um novo carro, nova carta, enquanto um velho me pede pão. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje, creditai, nossas dívidas, assim como não, Nos perdoa nossos credores, não nos perdoa nossos credores. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro, semeia, Aldeia, aldeia, aldeia de pedra Aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro semeia Aldeia, aldeia, aldeia de pedra Aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro semeia Sementes de ferro semear 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 Pai Andar andei Pai 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 É tomba, é chuva caindo, é lomba, é burro subindo Vento, vento assunindo e a carroça quebrou O vento roda moinho, a casa de um passarinho Que tiné de nininho, nosso filho salvou A fio, fio na faca e faz um fecho destaque Fim café na barraca, chuva passa, passou E vem a noite estiada e vem a lua molhada E a sanfona danada e nós vivendo de amor É tomba, é chuva caindo, é lomba, é burro subindo Vento, vento assunindo e a carroça quebrou O vento roda moinho, a casa de um passarinho Que tiné de nininho, nosso filho salvou A fio, fio na faca e faz um fecho destaque Fim café na barraca, chuva passa, passou E vem a noite estiada e vem a lua molhada E a sanfona danada e nós vivendo de amor Não há consideração de amor Não há considerações gerais a fazer Tá tudo aí Para quem quiser ver Um som perfeitamente leve pro meu corpo Um som incrivelmente vivo, nada morto Chia, 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 meu cavaquinho Pia 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 Minha flautinha Não há considerações gerais a fazer Não há considerações gerais a fazer Tá tudo aí 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 Para quem quiser ver Um som perfeitamente leve pro meu corpo Um som incrivelmente vivo, nada morto Chia, 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 meu cavaquinho Pia 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 Minha flautinha Chia, 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 meu cavaquinho Eu aprendi Tudo que sei Nos sete dias De tranças do rei Do que eu vi Muito gostei Tudo perfeito Demais Dent da lei Dent da lei Daná Sou fã da viração do vento Sou fã do livre pensamento Sou fã da luz do nascimento Sou fã e do melhor momento Eu aprendi Tudo que sei Nos sete dias De tranças do rei Do que eu vi Muito gostei Tudo perfeito Demais Dent da lei Dent da lei Daná Sou fã desse meu firmamento Sou fã da roda que eu entro Sou fã do velho testamento Sou fã do agradecimento Sou fã da viração do pensamento Da luz do melhor momento Do livre nascimento Da cor do testamento Do velho firmamento E do agradecimento M게 esperança Música 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 Tchau, tchau.